E agora eu vou responder agora uma pergunta que veio do meu grupo do WhatsApp, tá certo? Você já faz parte do meu grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá, dívida de IPTU, o que eu faço, doutor? Eu tô devendo IPTU, IPTU é uma dívida muito comum, tem muita gente devendo e é uma dívida muito perigosa que pode levar também à perda da sua casa, tá certo? É uma dívida perigosa, a dívida de IPTU, mas ninguém perde a casa assim de um dia para o outro. Então ela vai passando, a dívida vai passando por uma série de passos, tá certo? Então primeiro tem a dívida, aí a dívida se o município, IPTU é dívida municipal, então se o município não fizer nada, a dívida prescreve, a dívida caduca, tá certo? E em quanto tempo? Cinco anos, então se ele esquecer de cobrar aquela dívida ou então já passar sete, oito, dez anos, você só tá devendo cinco anos pra frente, tá certo? Os outros cinco anos prescreveram, tá certo? Mas hoje em dia os municípios não estão mais vacilando, eles já colocam o seu nome na dívida ativa, então ele tem cinco anos pra cobrar, então ele já começa a se mexer. Antes dos cinco anos, se ele coloca na dívida ativa, ele já interrompeu a prescrição, então seu nome pode ficar na dívida ativa por mais cinco anos, tá certo? Então como é que você sabe se o seu nome está na dívida ativa? Você pega a certidão da dívida ativa, tá? Então até aí você não tá correndo o seu risco de perder a sua casa. Então depois, quando termina a dívida ativa, antes dos cinco anos, é emitido uma certidão, certidão da dívida ativa, que dá a possibilidade do município entrar na justiça cobrando aquele valor. Aí o negócio começa a ficar feio. Por quê? Porque aí você pode perder o seu imóvel. Como eu disse pra você, você pra perder o seu imóvel, você tem que ter um processo contra você. Então ele entra com a execução da dívida ativa, e você vai ser citado no processo pra apresentar a defesa, tá certo? Então aí você deve estar atento, porque é um processo judicial, você deve constituir advogado pra fazer a sua defesa, mas também você pode já procurar o município e fazer um acordo. Quando você faz o acordo, ele vai pedir desistência daquela ação lá. Ele pede a suspensão, depois ele pede a desistência. Fazer um acordo sempre é uma boa, tá certo? Se você tem dúvida, se o seu nome já tá na execução, já tem processo, você pode pegar uma certidão, certidão do processo judicial. Você pega na Justiça Estadual, procura o fórum da sua cidade, a internet. Pela internet, amigo, vai lá no fórum Tribunal de Justiça, sei lá, TJ Bahia, tjba.jus.br, Tribunal de Justiça de Brasília, tjdft.jus.br, TJGO, sempre é assim. Vai lá, pega a certidão, a certidão é expedida gratuitamente, você sabe que tem um processo contra você, e a coisa tá feia, você já pode perder a sua casa. Mas antes disso, você pode ir lá fazer um acordo, tá certo? Faz um acordo lá, o governo, seja estadual, municipal, federal, ele sempre lança uns programas de refinanciamento de dívidas, que você pode ir lá refinanciar sua dívida em suaves prestações, de perder de vista. Nossa amiga aí dividiu a dívida dela de cinco anos, tá certo? Então você divide e paga direitinho, você se livra desse problema. Não espere você chegar à situação crítica, porque aí, amigo, já era, tá certo? Haja antes disso, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Se esse vídeo foi importante para você, considere inscrever-se no nosso canal, apertando o botão, clique aqui. Assim você receberá diariamente informações de qualidade para você exercer a cidadania. Aperte agora o botão, clique aqui, que aparece na sua tela, inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.